Dar o pote por aqui o Mariano tentando roubar a bola para o time do Atlético Vem aqui para fazer o quarto, o Hulk acaba perdendo a bola na sequência O lançamento de bola acontece lá no comando para o Lukumi Bateu, ela vai entrando, caça! 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 Gol do Deportivo Tolima! No fundo do barbante Um contra-ataque mortal Quando o Atlético procurava o gol da vitória agora no placar Dois para o Tolima, Lukumi Um para o Atlético, o Rezende O Tolima estava com o contra-ataque armado, né? E o Atlético teve o bote do Alonso, o primeiro Hulk, né? O Alonso ficou no meio do caminho O lançamento para a área, o Lukumi Chegou cara a cara, só deu um toque por cima do Everson O Atlético toma um segundo gol aqui no Mineirão Aquela ducha de água fria na torcida que esperava a virada Foi lá o...